Vários acontecimentos apontam para a volta do rei Mas a hora exata, confesso que não sei O Senhor já vem O Senhor já vem O Senhor já vem O Senhor já vem Jesus já vem Jesus já vem Jesus já vem Jesus já vem Reino contra reino Nação contra nação E a maldade Destruindo o multidão E a maldade Destruindo o multidão O Senhor já vem 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 Jesus já vem, Jesus já vem, Jesus já vem, Jesus já vem, Jesus já vem.